Durante reunião no Ministério da Fazenda, a bancada do PSD apresentou uma série de medidas para aquecer a economia do país. O líder do PSD, Rogério Rosso, o vice-líder Romulo Gouveia e o deputado Atila Lins destacaram os principais pontos do documento entregue ao ministro Nelson Barbosa. A bancada do PSD quer ajudar o país a ser competitivo, senão ele perde o protagonismo de uma nação competitiva e passa a entrar no rol das nações realmente ainda que estão se organizando para competirem no mercado internacional. Nós temos muita esperança que o ministro Nelson Barbosa possa realmente validar uma série de programas importantes para que o país volte a produzir a esperança que o povo brasileiro tanto quer, que é a retomada do crescimento econômico. O documento apresentado mostra o compromisso do partido com o desenvolvimento do país Entre as medidas para estimular o crescimento estão a simplificação da burocracia, a revisão do pacto federativo, as reformas tributária e da previdência social, além de outras medidas em debate pela bancada na Câmara dos Deputados. Ficou, portanto, bastante claro para o ministro que nós do PSD defendemos a desoneração, porque com isso nós geramos mais emprego. A questão da pequena e médias empresas, que também teriam que ser incentivadas para que houvesse mais competitividade, isso é uma demonstração muito forte que o partido está preocupado com o país e quer dar a sua participação e a sua colaboração para que o Brasil reencontre o caminho do desenvolvimento e do crescimento. Podemos inserir também a preocupação com o Nordeste, com a questão da agricultura, do endividamento agrícola, das taxas de juros. O documento como um todo é muito importante e de uma contribuição extraordinária ao desenvolvimento do país. O presidente nacional do PSD, Guilherme Campos, também participou do encontro. O momento nosso é um momento difícil, todos nós sabemos, precisamos repetir, mas o PSD, que fez parte do processo eleitoral que elegeu o presidente Dilma, faz parte do governo, está preocupado com o Brasil e faz propostas críveis que possam transformar esse momento difícil numa grande oportunidade e o Brasil possa sair mais fortalecido nesse momento. Legenda Adriana Zanotto